Para quem não me conhece, essa voz aqui do além, eu sou um ex-aluno do Vandré, na verdade eu sou um ex-aluno do Vandré, eu fiz aula com o Vandré lá no Sousa Lima, depois a gente ficou um tempo também sem se ver, sem ter contato, e quando eu voltei a ter contato com você foi para voltar a estudar já no Espaço Vanna. Mas o grande lance de eu estar contando isso é porque você também me convidou para tocar com você, que para mim foi uma das assistências mais importantes como músico guitarrista, que foi tocar no Tributo do Malmste, que foi sensacional, a gente tocou no Sousa Lima, inclusive, dividimos o palco com o Denison Fernandes, que é um ótimo guitarrista, quem não conhece também vai ficar aqui no perfil dele, e ele tocou no som do Satriani. Qual que é o lance, assim, que você sempre pega um aluno que você vê que está desenrolando ali, você leva o cara para tocar, o quão importante você acha para o teu aluno, para você? Boa, vamos lá. Bom, ao longo da minha carreira como professor, eu gosto de trazer a galera, tipo assim, uma coisa é o cara te apresentar, pô, isso aqui é meu aluno. Beleza, por mais que você seja excelente, o cara vai te olhar e falar assim, ah, é um aluno do Fandré, então é um aluno, acabou. O reconhecimento, assim, eu penso dessa forma, antes de entrar no reconhecimento, do que de certa forma eu tive na época do, eu na posição de aluno, né, eu tive professores que me apresentavam como aluno, então não acontecia muita coisa. E tive professores que falavam assim, pô, isso aqui é meu amigo, ele vai tocar aqui comigo, vocês vão ver o trabalho do cara, e o cara é 10. E esse, por exemplo, foi um gatilho, vamos dizer assim, para eu sair de zero, de um aluno, né, que eu tinha o Tiaguinho na época, de um aluno para 15 alunos de um minuto para outro. De uma frase de um amigo que falou, meu, esse cara está aqui, é professor da casa, então ele já me apresentou diferente. E eu falei, pô, isso é legal. Aí o que eu faço? Pô, sempre que tem um aluno que está se destacando, eu falo, meu, pô, você, vamos fazer um som junto. Ah, mas é difícil. Não, não é difícil, você vai ver que não é. E eu, pô, eu vou derrubando os monstros, assim, né. Inclusive, você me tirou o sono, né, porque tocar mal, Bistin, num palco em que eu vi grandes guitarristas tocando a minha vida toda, do lado do meu professor, é uma responsabilidade. É uma responsa, é uma responsa, mas eu acho super sadia essa responsa. Primeiro, quando você vê que, puta, você passou por aquilo, por toda aquela experiência, você fala, puta, funcionou, deu certo, você automaticamente já se sente melhor. Pô, eu fui bem. Sim. Então, você pode até pegar isso como desafio e falar assim, pô, agora qual que é o próximo desafio? É o que, basicamente, o que eu faço com os alunos é isso, é tipo, meu, o seu desafio é esse. Ele vai se sentir apto a correr o mundo aí, como foi o Tiaguinho, como foi você, como foi, por exemplo, eu tive um outro aluno chamado Marco Lafico. Ele hoje, sabe o que ele faz? Ele é membro votante no Grammy Latino. Uau! Trabalhou com o Rick Bonadio. E ele, acho que você lembra dele, que a gente também, eu sempre tive essa banda de tributo ao Malmste, só que em épocas era som autoral, época era só cover variado, época era o Malmste, passou a ser só o Satriani, passou a ser o G3, enfim, esse meu projeto, ele é mutante, né? É a malhação na Globo e seu projeto na sua vida musical. É isso aí, né? Eu chamei ele na época que era o autoral, então era um menino muito novo, ele tinha, sei lá, de 13 para 14 anos, super fã do Steve Vai, tocava tudo do Steve Vai, falei, pô, legal, né? Então vamos ver como é que você vai se sair tocando um som autoral, um som que você nunca viu. E foi legal, foi um desafio, ele curtiu muito, nós também, assim como foi a fase com você tocando com a gente, como foi a fase com o Tiaguinho no Tropa de Choque. Então, meu, meu primeiro aluno eu já botei na roda para ver qual é que era. Meu, o Tiaguinho eu acho que ele viveu coisas muito cedo, ele tinha por aí, sei lá, 16 anos menos, não lembro a época, mas enfim, meu, ele fez a primeira gravação para a gente, a minha primeira gravação, aliás, foi junto com ele, né? No Tropa de Choque, eu nunca tinha gravado antes, então, meu, já botei ele para gravar, é, puta, para fazer show, tudo coisa que a gente não tinha feito antes. Então eu acho que esses desafios ajudam o cara a definir um norte para ele mesmo, né? Sim, mas esse lance de você, de você realmente colocar seus alunos para o campo de batalha, assim, de botar eles para vivenciar o que é a música de verdade, o ser músico, né? E não ficar só na sala de aula é fundamental, cara, isso é demais, isso é demais. É, porque você tem que ter o feeling de sacar, puta, qual que é a do cara? Pô, o Tiaguinho vinha para o show, gravação e tal, é que geralmente esses alunos, eu sempre coloquei eles no meu show, né? Aconteceu contigo, aconteceu com o Tiaguinho, aconteceu com o Marco, enfim, porque esse é o palco, é uma coisa que todo mundo tem que vivenciar, né? Mas, por exemplo, tem um outro, hoje, super amigo, tem a produtora dele lá, tem o estúdio dele, é o Danilo Ferreira, você conhece ele. É o Danilo, conheço. É o Danilo. E o Danilo, cara, foi uma coisa assim, eu lembro, ele me procurou lá no Sousa Lima, então ele começou a fazer aula comigo lá, e ele sempre, puta, ele vinha com aquela coisa de, puta, não aguento mais, ele trabalhava no supermercado, e guitarra é um negócio que eu gosto, e ele nem tinha guitarra, e o que eu falei para ele? Meu, você organiza, a gente organiza o material junto, sei lá, sei lá, no teu bairro, você faz aí um material bonitinho, lógico, né? Dentro do, tem que, meu, respeitar o teu nível, você não vai fazer um... um supercurso se você não tem aquilo, aquela habilidade ainda, né? Então, a gente fez o passo a passo, bonitão para ele fazer, ele começou com a escola dele, que, puta, foi crescendo, foi crescendo, e ele foi enveredando também para esse lado da produção, e montou o estúdio, e, puta, o cara hoje tem... E eu moro na região do Danilo ali, o Danilo é uma referência, tanto em produção, quanto em aula, assim, tem muito cara bom que eu conheço que estudou com ele. Estudou com ele, né? É, o André fazendo a escola, e o Danilo fazendo a escola também, é muito legal. E aí E aí Amém.